Hoje, conversando com o Paulo Sumida, ele que é diretor do Instituto Oceanográfico da USP, aqui em São Paulo. Primeiro, quero agradecer, professor, por atender a gente, ajudar a gente a... Não sei se esclarecer, né? Porque é bem difícil mesmo, né? A gente saber ao certo do que se trata essa história toda. A gente só sabe que cinco pessoas já, sabidamente, perderam a vida e o que aconteceu lá embaixo, em termos de pressão, é algo completamente trágico, né? É, boa noite, Felipe. É um prazer estar aqui falando com vocês de um assunto não tão agradável, né? Afinal de contas, envolve a morte de várias pessoas, mas realmente, naquela profundidade, seria muito pouco provável que eu encontrarem eles vivos ainda, né? Eu acredito que o submersível tenha colapsado, né? Logo que ele desceu, quando ele perdeu o contato, eu acho que teve a catástrofe, a falha catastrófica e deve ter matado instantaneamente todos que estavam a bordo. A empresa saiu com o navio do Canadá, né, professor, da Costa, e foi até a região onde estão os destroços do Titanic. A gente está falando de uma região já em águas internacionais, né? Então, quer dizer, não é um lugar que pertence, teoricamente, ao Canadá, aos Estados Unidos ou a qualquer outro país. Estava em alto mar, como a gente fala, né? E aí, a partir dali, esse pequeno submarino, né? O pessoal está chamando popularmente de submarino, mas, tecnicamente, o senhor já disse, é um submersível, né? É como se ele se deslocasse ali do navio e descesse até encontrar os destroços do Titanic. Só que quanto mais a gente desce, mais a pressão aumenta. Explica pra gente o que é a tal da pressão, professor, pra gente que é leigo nessa história. Porque a gente está falando de uma profundidade de quase 4 quilômetros. Eu já mergulhei algumas vezes na minha vida e eu sempre faço aqueles mergulhos bem amadores, assim, a 10 metros de profundidade. Eu fico impressionado. Quanta pressão eu sinto no ouvido, no corpo mesmo, a 10 metros de profundidade. Imagina a gente chegar a 3.800 metros, uma coisa assim absurda. Explica o que é essa tal dessa pressão e por que ela é tão perigosa, o que pode ter acontecido nesse caso, né? É pra vocês terem uma ideia, né? A gente vive aqui numa pressão de uma atmosfera, né? Uma atmosfera por quê? É a atmosfera terrestre, é a camada de ar da atmosfera que está fazendo a pressão em cima da gente. Quando a gente vai pro mar, a densidade do mar é muito maior. A água é mais densa que o ar e é mais pesada que o ar. Então, a cada 10 metros que eu desço no mar, aumenta uma atmosfera. Isso quer dizer que a 10 metros eu tenho duas atmosferas, que é a atmosfera da atmosfera terrestre e mais uma atmosfera que aumentou por 10 metros de coluna d'água. A 4.000 metros eu vou estar com 400 atmosferas, 401 atmosferas, vamos dizer assim, que é uma pressão incrível, né? Porque exerce uma força imensa no nosso corpo se a gente estivesse fora do submersivo. Quando você falou que mergulhou, na verdade, esses 10 metros estavam pressionando, né? Essas duas atmosferas estavam pressionando principalmente as suas cavidades aéreas, né? Os pulmões, os seios da face, né? Cavidades que têm ar. O corpo, propriamente dito, ele não é tão compressível, porque o nosso corpo é formado praticamente por água, né? Muito do nosso corpo é água, porque a água é pouco compressível. Mas as cavidades aéreas sofrem muito. Então, a gente pode traçar um paralelo com o submersível, né? A parte interna do submersível é ar. Então, a pressão está naquele vaso todo, né? No corpo do submersível, né? E quando houve uma falha, aquelas paredes submersíveis simplesmente fizeram assim. Elas colabaram, né? O ar todo foi comprimido instantaneamente com os tripulantes dentro, infelizmente. Professor, eu vou só chamar uma arte aqui para a próxima pergunta que eu vou fazer para o senhor, porque o pessoal da nossa edição aqui preparou uns dados que são, vamos dizer assim, do ponto de vista técnico, ajudam a gente a entender essa história. Quando o submersível vai baixando para chegar até lá onde está o Titanic no fundo do mar, a gente está falando aí, como eu disse, de quase 4 quilômetros de profundidade, ele não desce retinho sem nenhum problema. Ele tem várias correntes marítimas que estão passando de um lado para o outro. Então, isso também interfere nessa descida desse veículo, vamos dizer assim, desse submersível, né? Que o pessoal chama tecnicamente. A temperatura vai lá para baixo, então chega próxima de 0 grau. entre 0 e 4 graus, né? Todos os especialistas têm falado mais ou menos nessa temperatura. E o professor acabou de falar para a gente aqui, pressão de 400 atmosferas. Então, é como se a pressão que a gente está sentindo aqui, que é uma pressão que a gente acaba tendo como normal, ela fosse multiplicada por 400 vezes. Então, é o que ele disse. O submersível fez assim de uma hora para outra, né? Então, não sabe exatamente, é isso que eu quero saber do professor, se pode ter havido um vazamento ou qualquer coisa do tipo, que acabou fazendo com que essa pressão fosse colocada de uma hora para outra, literalmente. E a gente está falando dessas 400 atmosferas de um resultado de mais ou menos 140 toneladas. 140 toneladas, gente, é como se colocasse em cima de mim aqui agora, mais ou menos o peso de 56 tratores. Então, dá para imaginar que realmente é um negócio extremamente violento. A gente tem uma outra arte aqui também, que o pessoal preparou, justamente para a gente mostrar um pouco dessa profundidade. O que a gente tem nessa profundidade? Várias camadas do que se pode fazer em determinadas situações. Então, eu falei que eu mergulhei 10 metros, né? É um mergulho extremamente chamador. Quando a gente pega aquela galera que é mais profissional, vamos dizer assim, ou que está mais acostumada, normalmente o pessoal chega até uns 40 metros de profundidade. Aí aqui, é como o professor disse, você já aumenta muito mais também a quantidade de atmosferas e de pressão para a gente só com o nosso corpo. Daqui para baixo, a gente já está falando, por exemplo, de profundidade de submarino militar. Se tem uma guerra, um submarino de um determinado exército, vai lá e chega até uma profundidade de aproximadamente 300 metros. Até mil metros de profundidade é onde a luz solar chega. Daqui para baixo, está tudo escuro, não tem mais iluminação nenhuma. E de mil até 3.800 é onde esse submersível estava indo, estava a caminho. Ele perdeu comunicação ali mais ou menos depois de 1h40 com esse navio que estava na superfície, mas pelo tempo que ele acabou levando, ele já devia estar bem próximo do Titanic, né? Então, ali embaixo, naquele momento, onde a gente vê essa pressão sendo muito, muito, muito aumentada. Quero voltar agora aqui a falar então com o professor para tentar entender quais poderiam ser as hipóteses, professor, né? Se a gente está falando de uma pressão tão grande que é feita instantaneamente, a gente estava falando ali em milésimos de segundos, né? Eu ouvi alguns especialistas que disseram isso. Isso pode ser causado por vazamento? Isso pode ser causado por erro operacional? Por manobra? O que pode acontecer nesse caso? Particularmente, eu acredito que foi uma falha no casco, uma falha de vedação ou então uma falha estrutural do casco. Os submersíveis de pesquisa, geralmente, eles têm um formato esférico, né? Porque a esfera, a pressão fica distribuída mais homogeneamente na esfera, né? E esse submersível tinha formado de cápsula, né? Como se fosse um comprimido, daqueles comprimidos que abrem, né? Que tem coisas dentro. E eu estranhei muito ele ter esse formato e ainda assim conseguir mergulhar numa profundidade tão alta. Então, talvez, né? Hipoteticamente falando, talvez com os vários mergulhos que ele fez a profundidades grandes, esse casco pode ter sofrido deformações até que, em uma hora, ele chegou numa profundidade crítica novamente e talvez tenha sofrido um dano estrutural catastrófico, infelizmente, matando os passageiros. Professor, a gente também tem ouvido falar muito em implosão e não em explosão. Qual que é a diferença técnica? Explica pra gente. Inclusive, tem uma reportagem no próprio site da CNN falando que, segundo um ex-funcionário da Ocean Gate, o casco desse submersível, ele era mais fino do que era recomendado. Então, explica pra gente por que a implosão acontece e não uma explosão nesse caso. No caso da explosão, os gases estão expandindo, né? Formando um volume maior do que ele era quando aconteceu a explosão. No caso da implosão, a pressão externa é tão grande que ela exerce essa força sobre essa cavidade aérea, no caso, protegido pelo casco do submersível. Então, ela aperta, ela esmaga esse casco. É a mesma coisa no mergulho recreativo que você falou. Quando a gente mergulha, o nosso pulmão, ele é apertado, ele diminui de volume. Ele vai ficando pequeno, 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 né? Por causa da pressão externa. Então, se o casco não aguenta, ele tende a implodir, né? Por causa, justamente, da extrema pressão, como você mesmo citou agora, de 400 atmosferas. Professor, a gente tá falando de águas internacionais, onde, teoricamente, você não tem jurisdição de nenhuma lei. Nenhum país é dono daquela área onde aconteceu esse incidente. Dito isso, de quem é essa responsabilidade? Porque a gente tá falando de uma empresa privada que fazia esse tipo de mergulho. Não foi a primeira vez que isso aconteceu. Ele já tinha feito essa empresa Ocean Gate e isso diversas outras vezes. Esse submersível era já um produto, de fato, tido como turismo de aventura pela empresa. É uma responsabilidade da empresa, é uma irresponsabilidade, de repente, da guarda costeira, que, apesar de não estar na jurisdição dela, deveria ficar mais de olho no que essa empresa tava fazendo? Porque, afinal de contas, tava levando pessoas, tava levando civis pra condições de risco. Essa empresa deveria ter sido mais fiscalizada por parte do governo americano, do governo canadense, o que seja? Olha, eu acho que o principal responsável realmente é a empresa, né? Mas eu acho que talvez isso seja um divisor de águas na legislação americana, canadense, que talvez passe, então, a exigir certificados e exigir certificações da embarcação, dos submersíveis, das empresas que fazem esse tipo de turismo. No momento, eu acho que isso não há, então, provavelmente, isso talvez vai ser um gatilho pra que se comece a fazer esse tipo de certificação. Agora, professor, quando o senhor fala em divisor de águas, eu volto à pergunta e peço até desculpas pela ignorância, porque eu tenho muita dificuldade de compreender como que alguém vai conseguir legislar sobre algo que não tem dono. Então, o senhor acha que isso pode dar início a uma discussão até internacional de como regular esse tipo de atividade, esse tipo de turismo, de como ficar um pouco mais de olho? Porque, repito, a gente está colocando pessoas em situação de extremo risco e acho que a prova maior a gente acabou de ter, né? Talvez a autorização pra empresa operar dessa maneira no país de origem possa ser revogada, ou então possa haver a necessidade de ter um certificado de compliance dos seus veículos pra poder contratar pacotes de turismo pra fazer isso. Em termos internacionais, eu acho difícil que haja alguma legislação, né? As águas, além da jurisdição nacional, como a gente chama, popularmente é chamada de área, né? Essa área do mar que não tem legislação por nenhum país, ela tem alguns órgãos que têm leis pra certas atividades, como mineração, a pesca, né? Então, que controla um pouco, esses órgãos são órgãos internacionais que têm acordo, né? Os países entram num acordo e então fazem o tipo de atividade comercial nessa área, porque é uma área que é um bem pra toda a humanidade e não só pra alguns países.